Isabel Silva desabafa, acho que é isso que às vezes choro. Ponto e vírgula numa altura na qual passam 7 meses desde a morte do avô, Isabel Silva recordou outra vez de uma publicação que fez na rede social Instagram. Ponto e vírgula tenho pensado muito nele. Mas eu não estou triste. Sinto é um amor tão grande por ele. Tão grande e que não para de crescer. Eu acho que é por isso que às vezes choro, pela espetacular sensação de amar para sempre. Lê-se na legenda de uma fotografia que partilhou na sessão de InstaHistorias. Ponto e vírgula amar é tão bom que às vezes preciso de chorar. É que transborda. Entendem? Acrescentou ainda a antiga apresentadora da TV. Ponto e vírgula fora da televisão, Isabel Silva tem-se dedicado a um novo projeto, A do bem. A do bem é aquele canal amigo que vai sempre querer aprender contigo e com os outros para depois ter a coragem e a motivação para despertar a tua melhor versão. Sermos cada vez mais felizes é sermos cada vez melhores seres humanos, escreveu recentemente. Leia aqui. Leia aqui. Leia aqui. Obrigado.